Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lini K. Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Já chegamos em Fortaleza, em breve estaremos trazendo para vocês imagens, notícias exclusivas aqui da capital cearense para você acompanhar tudo sobre Fortaleza e Vasco às 19h. Amanhã, claro, você não perde nada. Então corre ali embaixo, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião e sempre que você puder, claro, compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Olha só, Gigante da Colina desembarcou ontem, né? Na verdade, embarcou ontem e desembarcou hoje, de madrugada. Tentei chegar a tempo, tentei também adiantar todos os meus processos de chegada à Fortaleza, mas por 35 minutos de diferença não consegui chegar junto com o Vasco, que foi de voo fretado e o futebol comercial. Enfim, o Gigante da Colina já se encontra em Fortaleza, já treina no CT do Ceará e a gente vai trazer para vocês todas as informações, porque a lista de relacionados tem novidade, também tem ausência, vamos falar bastante sobre esses assuntos que são muito importantes. Mas antes, rapidinho, a Mais Ágil salva a sua vida, tá? Você que quer sacar o seu FGTS com antecipação, corre aqui na Mais Ágil. O número tá aqui, você entra em contato pelo WhatsApp ou vai lá na descrição do vídeo, né? Que eu vou deixar o link para você clicar e, ó, se direcionar para a Mais Ágil. Você que quer fazer aquela obrinha, construir, pegar aquele carrinho, né? Trocar de carro, levar a patroa para passear de férias agora, final do ano, corre lá na Mais Ágil, que ela vai antecipar o seu FGTS em menos de 24 horas, hein? É isso mesmo. Mais Ágil agiliza a sua vida. E, claro, você que gosta de palpites esportivos, corre lá na Estrela Bet, a Estrela Bet sempre dando aquela moral para o Vasco, sempre. Eu tô vendo que você não tá indo lá, hein? Tô vendo que você não tá indo lá porque a Estrela Bet me deu três camisetas para distribuir para vascaínos ativos na plataforma e eu não encontrei você. Você não ganhou. Então, vai lá, sai dessa plataforma que não te dá nada. Corre lá na Estrela Bet, porque a Estrela Bet tá me distribuindo prêmio, me distribuindo banca e eu não consigo saber para quem que eu vou oferecer. Então, se você estiver ativo lá, daqui a pouco a Estrela Bet vai facilitar ainda mais a sua vida, a minha vida e eu vou estar distribuindo para você tudo. Então, corre lá, troca de plataforma, sai dessa que não te dá nada, que não ajuda o Vasco. O Vasco é patrocinado pela Estrela Bet no basquete e também no futsal. Fechou? Solta a vinheta, bora para o vídeo, que tem bastante assunto para a gente falar. Surpresa na lista de relacionados. É isso. O meia Paulinho Paula de volta, o meia Felipe Coutinho, que tem ali um problema na coxa, a gente vai falar também sobre esse assunto e também a ausência de Dimitri Payet. É, Dimitri Payet tá fora. E o Emerson Rodrigues, após briga com a esposa, também retorna. O técnico Rafael Paiva prepara hoje a equipe para enfrentar o Fortaleza amanhã no CT do Ceará, aqui em Fortaleza. Eu falo aqui porque nós já estamos em Fortaleza e a partir de hoje você terá muito conteúdo. Você terá muitas imagens e informações exclusivas aqui direto da capital cearense. Você não perde nada. Então, já compartilha, deixa o seu like para dar aquela moral, para você não perder nada, nem você e nem ninguém. Então, observando esse cenário da lista de relacionados do Rafael Paiva, um ponto, né? O Felipe Coutinho volta, mas o Dimitri Payet é ausência. Dimitri Payet, que segundo as informações divulgadas pelo Vasco, sentiu um incômodo na coxa esquerda, vai fazer exames e pode ser problema não só para esse jogo contra o Fortaleza. E claro, vale ressaltar, você vai perguntar, mas quando que o Payet sentiu? Estava vendo o jogo, o Payet sentiu na reapresentação na última quarta-feira. O elenco se reapresentou e ele ali naquele treinamento sentiu dores na coxa esquerda. Daí eu falo para você, mais um problema muscular no elenco. O Coutinho sai, por problema muscular, volta agora a vez do Payet. E eu tinha perguntado exatamente isso para o Rafael Paiva sobre as duas referências técnicas que ele tem no elenco, né? Claro, tem jogadores que estão melhor fase do que Payet e Coutinho. Mas as duas referências técnicas, jogadores que passaram pela Europa, grandes clubes como o Liverpool, Aston Villa, seleção francesa, seleção brasileira, enfim. As duas referências técnicas nunca prontas, né? Como que é? Como que o Paiva avaliava aquela questão envolvendo quem cuida dessa questão física no Vasco? Bom, ele falou que está satisfeito, então o nível de satisfação dele deve ser muito diferente do nível de satisfação de você que está aí do outro lado. Que mais um problema físico no elenco. Agora, dessa vez, a coxa esquerda de Dimitri Payet. Parece piada, mas não é. O time do Vasco sofre com a parte física. Quando não é em campo, mostrando uma inferioridade de seu adversário, principalmente em embates físicos, em resistência durante o jogo, a gente tem problemas também agora que envolvem no treinamento. Uma grande perda para esse jogo contra o Fortaleza. Porque, mesmo que Felipe Coutinho e Payet não joguem juntos por questões táticas, e isso é claro e evidente, os dois só jogariam juntos se, no caso, o Verrete não estiver em campo. Aí existe essa possibilidade. Porque o Paiva faz as duas linhas de quatro e deixa dois jogadores sobrando à frente dessa segunda linha. no qual o Felipe Coutinho e o Verrete contra o Atlético Mineiro, naquela ocasião. E o Payet e o Rayan contra o Bahia. Então, a gente observa essa situação diante de um cenário preocupante. Eu já começo a questionar algumas coisas, mas eu queria saber a sua opinião. Então, vai lá nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E uma passadinha rápida aqui sobre o assunto do Evangelos de Marinaques. A situação envolvendo essa possível compra de SAF é algo que ainda não existe em conversas. Eu conversei com algumas pessoas e não existe conversa. Assim, ó, estamos conversando. Não, mas também não descartaram essa possibilidade. A situação é a seguinte. Já que muita gente fala, né? Ah, vocês venderam, vocês não sei o quê. Vocês, 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 vocês. Agora vai ser você. Qual é a sua opinião? Eu quero que você vá ali nos comentários se você é a favor ou não da venda da Vasco SAF, precisamente para o Evangelos Marinaques, dono do Olympiacos, que venceu a Confidence League, né? Primeiro clube grego, enfim. Do Northland Forrester, que hoje se figura, né? Entre as lideranças da Premier League e do Rio Aves de Portugal, que ainda está de forma modesta na tabela na Liga Portuguesa. Vai lá nos comentários. Vários, você venderia a SAF do Vasco, lembrando que não é vender o Vasco, tá? É vender as ações do futebol do Vasco para Evangelos Marinaques, uma fortuna, né? Segundo algumas informações, eu acho que essa informação é meio furada, tá? De 22 bilhões de reais, porque só o Northland Forrester deve valer uns 10. Enfim, eu acho que isso daí está um pouco fora, né? O Olympiacos deve valer uns 6. Eu acho que não é isso, eu acho que é mais. Mas enfim, a gente vai observando e analisando essa situação. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque aí é a sua opinião, não é a minha. É a sua influência, não é a minha. Vai lá, vai lá que eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. Bom, será que teremos o retorno também de Emerson Rodrigues para o jogo contra o Fortaleza? E qual será a sanção que o Vasco vai fazer a respeito do último episódio da falta do treino no domingo, porque brigou com a esposa? Enfim, na minha opinião, o Vasco deveria multá-lo. E eu acho que o Vasco deveria se comunicar antes dessa partida contra o Fortaleza, para o torcedor sentir que algo aconteceu. Porque normalmente no Vasco, principalmente agora, comunicação é algo escasso. É algo que não existe, né? As coisas são comunicadas de forma atrasada, a gente já fica sabendo das coisas aqui para não criar situações hostis para o Vasco antes de jogos, decisivos principalmente. A gente acaba que não fala, mas são absurdos. Igual o absurdo do JP. Foi anunciado no jogo do Botafogo que o jogador já tinha feito uma cirurgia. Sem contar que esse problema aconteceu lá no dia 18 de agosto. A gente está desde o dia 18. Vamos botar assim um pouquinho mais para frente, a gente descobriu, né? Essa lesão do JP por conta de uma entrada lá que ele teve com o zagueiro do Criciúma, lá em Criciúma. E o Vasco foi se pronunciar só agora, contra o Botafogo. Então, comunicação é algo que no Vasco é muito difícil. Então, espero que se comuniquem sobre o que vão fazer com Emerson Rodrigues. Se vai ter multa, se não vai, enfim. E eu, claro, queria saber o que você faria. Boa, eu multaria e multaria da forma mais pesada possível. Não se faz o que ele fez. Mas faltar treino por conta disso é um absurdo. E não jogar, pô, pelo amor de Deus, não jogar é folga para o jogador. O jogador não ama estar ali fazendo aquilo ali, não. Esquece, é grana. Enfim, observando o Emerson Rodrigues, o Paulinho Paula também volta, mas parece que não joga, né? Por conta desse período de treinamento hoje aqui no CT do Ceará, o Paulinho acompanha o elenco, treina hoje junto com o elenco. Pode ser que vá para o jogo, né? Para sentir ali, mas dificilmente vai jogar. Eu não posso cravar que não vai porque eu não estou na cabeça do Paiva. E o Paiva pode ali optar por ele jogar 10, 15 minutos. Mas, segundo informações do Bruno Murito, do GE, ele vem para acompanhar aí esse movimento, né? Ele vem para acompanhar aí esse treinamento, principalmente no dia de hoje no CT do Ceará. Eu queria, claro, saber a sua opinião a respeito desse assunto. Bom, já estamos em Fortaleza, já vamos trazer para vocês tudo em primeira mão, então não perca nada. E você que quer ajudar a nossa transmissão aqui a fazer essa movimentação em loco, ir para as coletivas, fazer as nossas perguntas, peço para você dar aquela moral no Pix, a chave Pix está aqui embaixo. Você ajuda aqui, arroba gmail.com. Essa é a chave, é esse e-mail aqui. Você ajuda aqui, arroba gmail.com. Se você quiser uma ajuda considerável, né? A gente manda uma camisa do canal para você. Você já acha que você já vira uma camisa do canal. E você que puder ajudar com qualquer valor, qualquer valor, galera. Não tem essa de, pô, vou ajudar com 50 centavos, com 1 real, 2, 5, não tem problema. Qualquer valor faz a gente ter essa saúde financeira para se locomover e fazer o nosso trabalho. Tudo aquilo que sobrar do nosso trabalho, a gente em live já decidiu, né? Já vamos doar essa quantia, ajudando as pessoas aí num Natal, algo do tipo. E, claro, vamos filmar, vamos mostrar. Mas se você puder ajudar, está aqui a chave Pix. Você ajuda a gente a fazer aí a nossa correria, que é um custo muito alto, infelizmente, né? Espero que em 2025 a gente consiga uma alta sustentabilidade diante desse assunto. E, claro, vocês puderem dar aquela moral, que se não puder não tem problema, mas é de coração. Forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. daqui a pouco eu volto com mais informações.